Olá, tem muita gente que manda e-mail perguntando o que você acha dessa, daquela bicicleta e às vezes querendo comprar bicicleta barato na internet. É difícil indicar isso e eu vou lhe mostrar aqui o porquê às vezes algumas bicicletas ficam realmente baratas na internet. Bom, essa aqui é uma bicicleta que na internet tem um preço muito bom e às vezes já indiquei para várias pessoas e ainda vale a pena. Para quem não tem dinheiro para comprar uma bicicleta de dois mil reais por aí com todos os componentes de mano e tudo mais, eu sempre indico comprar às vezes esse tipo de bicicleta porque o quadro dessa bicicleta é muito bom. É um quadro que tem uma garantia boa, é um alumínio 661, tem furação, tem um desenho legal, tem uma caixa de ereção boa aqui para o suporte da caixa de ereção, para você se trocar. Então esse é um tipo de bicicleta que sai barato na internet e que com o tempo você pode ir melhorando. Para ela ficar boa, boa para valer, ela vai custar os mesmos dois mil reais. Só que ao invés de você fazer prestação pagando juros, você pode comprar essa e vai trocando as peças como foi o que me pediram aqui e eu parei para mostrar isso para vocês. O que acontece quando eu digo olha as partes escondidas que é onde o pessoal barateia? Porque no câmbio ele coloca lá Shimano, aparece na foto Shimano. Só que aqui na parte de dentro, já no movimento central, eles colocam o movimento central de 10, 20 reais. A pessoa pediu para trocar, para colocar o movimento selado. Esse Neko aqui que é barato até, custa 30 reais. Então você precisa ter uma ideia do quanto eles economizam aqui. Se for um Shimano, se dê 50. Só aqui eles devem estar economizando de 30 a 40 reais no movimento central. No pé de vela. O pé de vela é meio de nylon com embuchamento de metal na parte que tem contato aqui. Ah, voltando ainda no movimento central. O problema que deu aqui é o seguinte, a porca aqui, só a rosca aqui é grossa. Se você pegar a rosca de um Neko, que não é grande coisa, já é mais justo. Com essa rosca larga, isso aqui tende a soltar. Soltando, foi o problema que deu aqui. O pé de vela começa a sair fora e aí ele começa a jogar. Isso aqui é que nem cara e no dente. Se você deixar, ele só vai crescendo. Então é isso que economiza. O pé de vela aqui, desse que vem, o que ela quer colocar, tem uma diferença de 100 reais. Isso aqui já são 140. Pedal. Isso aqui é dinário, embuchado também. Isso daqui acaba logo. Esse pedal, se você ficar de pé na bicicleta, você acaba com ele rapidinho. Se você bater, ele vai quebrando também. Ficando no sol, ele vai ressecar e vai acabar rápido. Aí a mesa. É uma mesa mais simples. O guidão é de metal. O freio é até que bom. Mas você vê que a sapata já é pequena. Tem que, para ver, brake funciona bem. Não tem nenhum problema. Mas aqui já tem uma outra economia. No aro. Um aro até bom. Que aparentemente parece parede simples. Não vou abrir para ver. Mas não é o aro de parede dupla que a gente usa, às vezes, no mountain bike. O raio, tudo zincado. Não é o raio de inox. E assim por diante. A suspensão também é uma suspensão pesada. Mas até que faz o serviço relativamente bem. E os cubos, aparentemente, são de esferas. Dá para dar manutenção. Mas também são cubos super simples. Então, o que eles mantêm legal aqui? É o quadro e o câmbio que aparece ali, o traseiro. Principalmente o dianteiro. É simplão também. É uma abraçadeira simples. Que, às vezes, para dar regulagem nesse câmbio aqui, é pouco sofrível. É isso que faz a diferença entre uma bicicleta barata na internet. E uma que, às vezes, custa de dois mil reais para cima. Que, às vezes, a gente tenta indicar para o pessoal. Se você não tem dinheiro, essa aqui é uma boa opção. Olha o quadro. Mas isso daqui vai acabar rápido. Essa bicicleta está novinha. Isso aqui já foi embora. Tem seis meses. Não tem um ano essa bicicleta. E já tem que trocar esse carro. Tudo bem. Você vai trocando por um melhor. E você vai conseguindo fazer com que ela fique melhor. Tendo um quadro bom, você chega em uma bicicleta muito boa. Tá bom? Outra coisa. Olha sempre o tamanho do quadro. Essa aqui mesmo, a pessoa é menor que eu e o quadro é 18,5. O quadro é maior do que eu, pessoalmente, uso. Então, tem esse detalhe ainda. A gente tem que reduzir a mesa aqui para ela botar um guidão mais alto, para vir um pouquinho mais para trás, para ficar mais confortável para ela ainda. Então, tem todos esses detalhes para ver. E é esse o motivo que ela fica barata, tá? É nessa parte escondida. Aqui, aqui, pé de velo, câmbio dianteiro, que não aparece nome Shimano nele. Então, os caras colocam, às vezes, qualquer coisa. Tá bom? É isso aí. É isso aí.